Muito boa noite! Começa agora mais um Gazeta Notícias, novamente em clima de Oktoberfest. Vamos aos destaques do dia. Festa da Alegria inicia atividades da segunda semana. Milhares de pessoas se reúnem para eventos da maturidade ativa. E o Estado lança a campanha para fomentar turismo no Rio Grande do Sul. A 39ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul retomou suas atividades nesta quinta-feira. Na semana passada, 150 mil pessoas passaram pelo parque. As expectativas para este final de semana também são grandes. Na sexta-feira, vai acontecer dois shows nacionais. A banda Corpo e Alma, com gravação do novo DVD, seguido da dupla Bruni Marrone. No sábado, um dos shows mais aguardados. Lua Santana sobe ao palco. E hoje a movimentação já foi intensa. Milhares de pessoas se reuniram para o dia da maturidade ativa. Uma caminhada pela Marechal Floriano, repleta de dança e alegria para celebrar os mais velhos. O evento teve início às 9h30 da manhã, com grupos de idosos se reunindo em frente à Catedral São João Batista, no centro da cidade. Acompanhados de uma bandinha típica alemã, eles foram para o parque da Oktoberfest, que abriu os portões às 10 horas. Vamos ver o momento. Virou aqui para mim, virou aqui para mim. Vamos lá, vamos marcando o pezinho lá na frente. Marca, marca, marca. Marca, marca, marca. Marca, marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Marca, marca. Em Santa Cruz o perfume das flores. Dançar nas ruas colorindo o ar. No calçadão da Floriano com a Borges Minha alma tinha cheirinho de luar Ali na frente do velho e bom quiosque Turmas e tribo se encontram, eu sei Rola cerveja artesanal e chope E o chimarrão no aéreo é certo, é lei Santa Cruz é assim Um pedaço de mim Meu colírio, meu amor, minha paixão Dizem que moro aqui Dizem que moro aqui Mas Santa Cruz Prefeitura de Santa Cruz do Sul Aqui se ama, aqui se faz E os primeiros quatro dias da Feira da Agricultura Familiar Um dos destaques da Oktoberfest Resultaram em vendas que superaram qualquer expectativa Com a participação de 40 produtores O espaço registrou um faturamento de mais de R$ 167 mil Um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado Quando foram vendidos R$ 90 mil de produtos A feira tem se consolidado como um ponto de encontro Para quem busca produtos da agroindústria Além de flores e artesanatos E a gente espera que os números só aumentem nesta segunda semana de festa E para finalizar, o governo do estado lançou hoje a campanha nacional de turismo Que quer divulgar o Rio Grande do Sul como um potencial destino turístico A campanha inclui uma série de ações que abrangem desde anúncios em aeroportos brasileiros A inserções em mídias nacionais Na cerimônia de lançamento também foi apresentado o vídeo da campanha Cujo tema é Brasil abraçou o Rio Grande do Sul E agora queremos abraçar o Brasil Vamos ver o vídeo É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sol, terra e cor Não são só os gaúchos que estão de braços abertos para receber você As estradas já estão abertas O comércio já está aberto E o coração está mais aberto do que nunca É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul E agora queremos abraçar o Brasil É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor A gente vai amar ver você por aqui Visite o Rio Grande do Sul Vai ser inesquecível para você e para nós É meu Rio Grande do Sul O Gazeta Notícias vai ficando por aqui Acesse gas.com.br e receba informações a qualquer minuto Até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto